Cuidado, este vídeo tem spoilers de Vingadores Ultimato Eu pensei que a Marvel já tinha feito eu chorar tudo o que eu tinha pra chorar em Vingadores Ultimato Sério, eu saí do cinema desidratado Mas daí, a senhora Marvel vem e solta este trailer de Homem-Aranha longe de casa Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele Eu sinto muita saudade Poxa Marvel, eu nem me recuperei ainda de Vingadores, vai com calma minha filha Eu tô chorando ainda com Vingadores E daí, em vez da Marvel, me trazer um lencinho Tem alguém chorando aí? Sabe o que ela faz? Me traz uma cebola, pra eu chorar mais Chora aí mais No caso, a cebola é este novo trailer do Homem-Aranha É, talvez o exemplo foi meio ruim Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema, o maior canal de cinema do Brasil Sim, isso mesmo E vamos ver os segredos escondidos neste trailer Homem-Aranha longe de casa E olha como a dona Marvel é zoeira Vocês conhecem este menino aqui, né? Este menino é o menino Tom É o Homem-Aranha Pois é, ele é famoso na internet por falar coisas que ele não deve Ele meio que não se segura Em toda entrevista, ele meio que dá spoiler sem querer dos filmes da Marvel Tom, quem vai morrer em Vingadores Ultimato? Ah, essa aí eu não posso falar, sabe? É contrato, né? A gente não pode falar Homem-de-ferro Droga! É mais ou menos isso E agora a Marvel pegou o Tom Holland e colocou ele antes do trailer do Homem-Aranha Pra avisar que ia ter spoilers de Vingadores Ultimato Eu entendi a referência A primeira coisa que vemos é que sim Esse filme vai ser depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato Tava uma dúvida no ar, mas agora não tá mais Vemos no trailer o Peter, de luto, vivendo em um mundo sem o Tony Stark Gente, que tristeza Alguém dá um abraço no Homem-Aranha? Ah, e temos referências bem legais ao Homem-de-ferro Como esse óculos que o Peter usa Ele é o mesmo óculos que o Tony usa Olha só Além disso, vemos mais uma vez o traje que o Tony fez pra ele, né? O da Aranha de Ferro E uma coisa muito curiosa No trailer, vemos o Peter falando O mundo precisa do próximo Homem-de-Ferro O mundo precisa do próximo Homem-de-Ferro E não só isso Ele aparece numa cena lá com uma parada assim azul no braço, sabe? Tipo aquele negócio que o Homem-de-Ferro usava O que será que vai acontecer? O Homem-Aranha vai virar o Homem-de-Ferro? Eu acho que não Outro personagem vai virar o Homem-de-Ferro? Talvez Comenta aqui embaixo a sua teoria do que vai acontecer Outra coisa que podemos ver é que o Happy, que trabalha há anos com o Homem-de-Ferro Agora trabalha para o Homem-Aranha Foi mal, Happy? É com o Homem-Aranha Nesse trailer, temos também menção a outros heróis Gente, é tão bom os filmes tudo conectado, né? Dá uma alegria na vida No trailer, também vimos o personagem Beck Que é o Mistério Esse é o Sr. Beck Esse personagem Mistério nos quadrinhos, ele é um vilão? Mas no filme, ele não vai ser um vilão E como que se explica isso? Faz um bom uso pra você no meu mundo No Sr. Mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão Quer dizer que existe um multiverso? E é nesse momento que os nerds sentem uma felicidade no coração Sim, estamos falando de multiverso Vários universos alternativos Então, pode ser uma forma da Marvel trazer os X-Men E também o Quarteto Fantástico para o universo dos cinemas da Marvel E agora, eu sonho um pouquinho mais alto Vocês assistiram aquele filme, O Homem-Aranha, no Aranha-Verso? Esse filme foi simplesmente incrível Os aranhas existem Oi, pessoal Olá Mais esquisito do que isso é impossível Tem como ficar mais esquisito? Então tá Agora, imagina se isso acontece nos filmes da Marvel Ai, ai, a Marvel tá deixando a gente sonhar É sério, imagina comigo O Homem-Aranha do Tom Holland Junto com o Homem-Aranha do Andrew Garfield Junto com o Homem-Aranha do Tobey Maguire Caraca, tão deixando a gente sonhar Outra coisa importante Como sabemos, a S.H.I.E.L.D. meio que acabou Depois do filme do Capitão América, O Soldado Invernal E nesse trailer, vemos o Nick Fury junto com a Maria Hill Então, pode ser que temos uma reconstrução Um recomeço da S.H.I.E.L.D. Temos um trabalho a fazer E você vem com a gente E também, vemos o Peter revelando pra MJ que ele é o Homem-Aranha Bom, na verdade, meio que ela descobriu sozinha MJ, eu sou o Homem-Aranha Não, é claro que eu não sou É que... é meio óbvio E pra finalizar, uma referência que eu duvido que você percebeu Nessa parte do trailer, vemos um cartaz escrito Crusher Hogan E uma recompensa de 100 dólares Pois é, você não entendeu nada, né? Tem uma história em quadrinhos que mostra a origem do Homem-Aranha E nessa história em quadrinhos, ele tava meio que precisando de dinheiro Ele já tinha os poderes do Aranha, mas ainda não era herói Então ele lutou contra esse cara aí chamado Crusher Hogan Pra tentar pegar dinheiro Lembra no filme 1 do Homem-Aranha, do Tobey Maguire Que tem aquela cena da luta? O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância É basicamente essa cena Só que no filme do Tobey Maguire Não colocaram o nome Crusher Hogan Deixou sem nome E você, viu mais algum segredo escondido? Mais alguma referência nesse trailer? Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário Você, não é inscrito nesse canal ainda? O que você tá fazendo da sua vida? Pega seu dedo e se inscreve aqui embaixo Clica, por favor Para você, achei mais vídeos legais como esse Ah, e clica no gostei que é importante também Então é isso, um grande abraço e tchau! Ô Manu Oi Eu fico imaginando o nome do próximo filme do Homem-Aranha Por quê? Porque o primeiro se chama Homem-Aranha De Volta ao Lar Aí o segundo, Homem-Aranha Longe de Casa Qual vai ser o terceiro? Homem-Aranha Ali na Esquina Ou sei lá, Homem-Aranha Foi na Padaria Ou sei lá, Homem-Aranha